Eu sonhei durante muito tempo que, quando eu deixei a presidência da República, a gente iria entrar no rol dos países altamente desenvolvidos. Eu sonhei quando o Brasil chegou à sexta economia do mundo. Eu imaginava, dizia para os franceses e para os ingleses que nós iríamos passar eles na questão econômica. Lamentavelmente, inventaram um golpe na Dilma, inventaram uma coisa chamada ponte para o futuro. Na verdade, não fizeram a ponte, só cavaram um buraco e jogaram o povo mais ou menos dentro desse buraco. Então, uma das coisas que me faz ter disposição de voltar a ser presidente é porque eu tenho consciência que é possível recuperar esse país, gerar mais empregos, aumentar o salário. Porque no meu tempo de presidente, Denise, 89% dos reajustes de salário dos trabalhadores eram reajustados acima da inflação. Hoje, apenas 7% dos reajustes são acima da inflação. O restante é a menos do que a inflação. Então, significa que o povo está ganhando menos, trabalhando menos, comendo menos e tendo menos alegria. E eu quero recuperar e transformar esse país, não no país do ódio, o país das armas. Eu quero transformar esse país no país da paciência, o país da fraternidade, da solidariedade, o país do amor, o país do livro e não o país das armas. E esse país eu tenho certeza que a gente pode construir com pouco tempo. Nós temos que reconquistar a credibilidade internacional, temos que conquistar a credibilidade interna e precisamos, obviamente, que trabalhar muito. E é isso que eu quero fazer. É por isso que eu digo o seguinte, não se preocupe, porque eu tenho 76 anos, porque a minha energia é de 30 anos de idade. Eu nunca tive tanta energia para recuperar esse país como eu tenho agora. Eu nunca tive muita energia. Eu nunca tive muita energia. Obrigado.